Vamos de Natal, eu como amo dunas, assim, em Natal foi muito especial porque lá tem muitas dunas, tem o parque das dunas que eu amei vislumbrar e também ao longe eu pude ver as dunas de Genipagu, não cheguei a ir até lá, mas eu vi ao longe, é super, super lindo, assim, e também eu fui caminhando da Praia do Meio ali daquelas regiões até a Ponte Nova, que seria a ponte depois do Forte dos Reis Magos e eu subi a ponte, fiquei super com medo porque a ponte é gigante, assim, em cima do rio, do rio Potengir, que divide a zona sul e a zona norte da cidade e a ponte meio que balança, assim, um pouco, foi bem única a experiência e falando ali do Forte dos Reis Magos, eu lembro que algumas pessoas disseram pra eu tomar cuidado lá nos mangues que tem ali ao redor, porque às vezes tem algumas trombadinhas, mas foi tudo tranquilo, eu fui lá e foi tranquilo e o Forte dos Reis Magos é muito bonito, assim, de conhecer na cidade. Eu fui durante dezembro, né, então lá em dezembro acontece o Natal em Natal, que é um evento que a prefeitura promove e que tem vários shows pela cidade. Quando eu fui, teve um palco na zona sul, que teve o show de Roberto Assá, que é uma cantora de MPB, que é de Natal, mas é radicada no Rio, e na zona norte teve de Elba Ramalho, que eu fui, esses dois eu fui, mas teve outros shows também e é bem interessante nessa época. Quando eu fui, a Arena das Dunas estava em construção e se via, assim, bem imponente a construção das Arenas das Dunas, eu achei muito lindo o estádio. Hoje acontecem vários shows, eventos por lá. A praia do bairro de Ponta Negra é um dos símbolos da cidade, você vê o Morro do Careca ao fundo, é bem bonita a praia, tem um calçadão, tem artesanato, tem bares, tem... é a zona mais badalada da cidade, eu diria assim. O ar em Natal é puríssimo, assim, eu lembro de respirar um ar bem puro e literalmente ela é a cidade da América do Sul com ar mais puro, e eu não sei porquê exatamente, mas é. E eu lembro que... Ah, e Natal tem o título de Cidade do Sol, porque lá é ensolarado quase o ano inteiro, e eu lembro que os natalenses pegam ônibus através de número e não do nome do ônibus, e é algo bem típico de lá, e são bem, bem, bem... Tchau.